O piso salarial da enfermagem segue dando o que falar, hein? Ontem, uma decisão monocrática do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a aplicação da lei. Por isso, vamos até Brasília, de onde fala ao vivo a repórter Camila Andrade, que tem mais informações sobre esse assunto polêmico, né Camila? Boa noite pra você. Até quando vale essa decisão, hein? Até que sejam analisados todos os dados do impacto financeiro da aplicação dessa nova lei. Boa noite pra você, Simone, e pra todo mundo que tá com a gente aqui no RN Noite. Uma ótima semana pra todos nós. Olha, de acordo com o CN Saúde, que é o Conselho Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviço, nesse pedido encaminhado ao STF, Há um risco de que a gente perca aí posições no mercado de trabalho por conta da inviabilização do pagamento desse piso de R$ 4.750 a todos os enfermeiros e enfermeiras. O que teria, claro, também um impacto na qualidade do serviço que é oferecido tanto no SUS, o Sistema Único de Saúde, que é público, como também no sistema privado. Mas, segundo os deputados, os parlamentares que aprovaram essa lei já sancionada pelo presidente, não é bem assim. Existem caminhos, sim, pra que isso possa ser viabilizado. Barroso tomou essa decisão com base nesse pedido e já marcou hoje essa audiência, a sessão plenária em que isso deve ser decidido pelos demais ministros em plenário. Vai ser na sexta-feira, dia 9. Enquanto isso, o governo tem 60 dias pra apresentar ao STF todas essas respostas. Hoje eu conversei com alguns dos parlamentares paranaenses e todos eles foram bastante categóricos em dizer que esse piso salarial deve, sim, começar a ser pago a todos os enfermeiros e enfermeiras o quanto antes, em especial depois da gente ter vivido todo esse período difícil da pandemia do novo coronavírus. E, por fim, é importante a gente dizer que amanhã também já tem um encontro decisivo entre o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, e o ministro Luiz Roberto Barroso pra que eles possam encontrar uma saída que viabilize esse pagamento. Simone? É uma queda de braço, né, Camila, que certamente ainda a gente vai acompanhar e vai ter novos desdobramentos. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite pra você. E de Brasília, vamos ver imagens ao vivo de Ponta Grossa.